É você, você tá aqui só, senão o pessoal vai achar que eu não sei cantar. É verdade, e a letra é sua também. A letra é minha, Deus me deu num momento muito difícil da minha vida. Quer ver? Preste atenção, gente. Não sei o que fazer, não sei o que pensar. Minha mente está cansada, estou pensando em parar. Minha vida está difícil, também não anda bem. Preciso de ajuda, preciso de alguém. Quando eu fiz essa primeira estrope, eu disse pra mim mesmo, meu Deus, eu tô passando realmente por um estreito muito grande. Porque eu tava pedindo ajuda pra Deus. Não sei o que fazer, não sei o que pensar. Minha mente está cansada, estou pensando em parar. Minha vida está difícil, também não anda bem. Preciso de ajuda, preciso de alguém. Aí vem uma voz.